Olá meninos e meninas do quinto ano, eu sou a professora Creuza da Escola Estadual Patronato Bom Pastor. Hoje estou aqui para falar sobre a segunda semana de matemática do PET volume 5. Vocês já sabem o que são números inteiros e agora também o que são números decimais. Hoje vamos aprender frações. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro e foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer foi dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Para isso, foram criados os números racionais. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas, por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, foi dividido entre cinco amigos, a parcela desse refrigerante, que será dada a cada um, será a seguinte. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Essa divisão também é muito representada da seguinte maneira. 1 sobre 5 é igual a 0,2. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior e é chamado de denominador. Na fração acima, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido. E o denominador é o número 5, pois o refrigerante foi dividido para 5 pessoas. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos, divididos em partes iguais. Veja a imagem a seguir. As duas únicas regras para montar uma fração são Numerador e denominador devem ser números um tempos. O numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por zero. Toda fração tem sua representação decimal e todo número decimal tem uma representação fracionária. Atividade 1 Veja abaixo alguns exemplos de frações. Atividade 2 Pinte o que se pede. Vejam que a parte de baixo é número de pedaços que há na figura. Então, vocês deverão colorir o número de cima em cada figura. Atividade 3 Ligue a primeira coluna à segunda. Então, vocês deverão fazer o seguinte. Vejam o primeiro desenho. Ele tem três partes e apenas uma colorida. Isso significa que essa fração é 1 terço ou 1 sobre 3. Já a segunda parte traz frações e você deverá ligar na escrita por extenso. Bom, crianças, por hoje é só isso. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau.